Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil Olá, tudo bem? Meu nome é Wilson Ferreira e eu estou aqui mais uma vez para trazer uma notícia para vocês E em primeiro lugar eu quero pedir desculpa aí pelos barulhos que vai aparecer aí na gravação Infelizmente eu não tenho um estúdio à prova de som, um estúdio que isole o som externo Infelizmente junto com a notícia vai captar o som externo Mas vamos lá, eu vou falar sobre o Rock in Rio, certo? Então vamos lá para a notícia, solta a vinheta aí e vamos lá As atrações do Rock in Rio de 2017, 5 Seconds of Summer e Ivete Sangalo serão atrações do Rock in Rio 2017 Quero dizer que eu estou muito indignado com esse Rock in Rio, cada ano está pior do que o outro O Rock in Rio foi criado para os roqueiros do Brasil ter a oportunidade de ir a um show de rock das suas bandas favoritas E o Rock in Rio ultimamente de rock só tem um nome mesmo, tá deixando de ser um evento de rock para ser um evento de axé, de pagode, de sertanejo, do caralho a quatro Menos rock né O anúncio das novas atrações foi feito na noite dessa segunda-feira dia 6 Também já haviam sido divulgado os nomes de Lady Gaga e Fergie para o festival O Rock in Rio 2017 acontecerá nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro na cidade do Rock na Barra da Tijuca Dia 15 de setembro, Lady Gaga, Ivete Sangalo e 5 Seconds of Summer Dia 16, Meryl, 5, Fergie Dia 21 de setembro, Aerosmith, até que enfim uma banda de hard rock né E Billy Idol Dia 22 de setembro, Bon Jovi E dia 24 de setembro, que com certeza será o dia mais aguardado pelos roqueiros Porque enfim é uma banda de rock né Red Hot Chili Peppers Vai ser a atração de encerramento do festival que vai ser dia 24 de setembro O link com a notícia completa vai estar aí na descrição Obrigado por assistir o vídeo até o final Se não se inscreveu no canal, se inscreva aí para você ficar por dentro de todos os vídeos que foram lançados no canal E fui, até o próximo vídeo, falou, fui